É tantas páginas, é tanta informação, é tanto texto que ele vai pular direto para o valor, para o preço na verdade. Ele não vai ver o valor da sua proposta comercial. Você colocou tanta informação que não precisava, inclusive muito de proposta comercial que eu vejo muito extensa, muito do que está lá deveria estar no contrato só, não precisava estar na proposta comercial, entende? Foi inserido numa fase antes que não precisaria e aí o cliente na correria, ele vê lá 12 páginas, não, não vou ler tudo isso, vou direto para o preço e aí você perdeu a oportunidade de fazer ele ler o que realmente interessava para ele achar a sua prestação de serviços melhor ou com pontos positivos, porque você não deu essa chance de ele ler. Você colocou tanta coisa que, juro para vocês, muitos não vão ler, muitos não vão ler, vão só para o preço lá no final. E aí você perdeu a chance valiosa de mostrar o seu diferencial, o que está incluído, o que não está, por que a tua proposta vale aquele preço no final, qual é o valor que ela tem, você perdeu essa chance. E pode ser que já seja descartado ali de início, porque às vezes está um valor acima, se ele não lê os benefícios porque estava muito grande, não tem como ele saber o que é importante para eu ler, então não vou ler nada, ou ler tudo ou ler nada, porque não tem como saber, ah, isso é importante, isso não é, dependendo da extensão dessa proposta. Então fica aí a dica, o ideal é ter um equilíbrio, como sempre, tudo na vida, não vai ser numa proposta comercial de ergonomia que vai ter um desequilíbrio, o ideal é ter um equilíbrio, então nem tão curta, arrasa, nem tão grande a ponto de ele não ler, tá? Você tem que aproveitar a tua proposta comercial, a tua maior chance de mostrar tudo o que o seu serviço realmente vale.